Idosos e outros voluntários já estão no Céu das Artes trabalhando com lã. Entre as voluntárias está a dona Laide. É um passatempo bom para nós e ajudar os outros também, né? Estamos ajudando os outros e o passatempo para a gente. Porque a gente não fica em casa parada sozinha, né? Já fiz um monte de toca lá para o asilo. Tem que ir lá entregar ainda. Para os idosinhos de lá esquentar a coquinha deles, né? Não é a primeira vez que a dona Laide ajuda na confecção de coxas de lã. Eu já fiz também bastante lá para o SS Vida o ano passado. Entreguei. E esse ano vamos fazer aqui. Para entregar aqui para o Céu das Artes. Dona Teresa Pepe, aposentada, também dedica o tempo para o projeto que fará bem para quem vai receber as coxas de lã, mas principalmente para quem ajuda. Eu gosto de fazer para ajudar alguém que possa se esquentar, né? E o fato de fazer ajuda também a pessoa a passar as horas? A ajuda é muito bom. Nós falamos estar juntas aqui, é muito bom. Quem quiser ajudar pode levar lã no Céu das Artes, no bairro Sudoeste, ou entrar em contato pelos fones 3220-6032, 99973-9265 ou 98408-3652. Tudo é bem-vindo. Seja fina, grossa, a gente vai fazer reaproveitamento de tudo que é tipo de lã. Pode ser lã que tem um restinho em casa, que fez uma blusa, alguma coisa e sobrou, sem problemas. Ou se não tiver nada em casa e quiser nos ajudar, pode comprar um novelo, o que for mais em conta, o que for... Tudo será bem-vindo. A gente está muito feliz assim para desenvolver esse projeto, onde envolve não só o social, mas também envolve a integração dos idosos, a confecção. A gente acredita que vai ajudar muito as pessoas que estão precisando. Serão beneficiadas famílias carentes, uma coxa por família. A ideia é não distribuir para uma família várias coxas. Então a gente pensa que são com quantidade grande que a gente vai conseguir confeccionar e distribuir por famílias.